Salve, salve rapaziada, GGFoot na área e hoje eu vou te ensinar como começar com o pé direito no eFootball 2024 É isso mesmo, estou usando aqui a minha conta secundária para mostrar aqui os conceitos básicos para quem está começando agora no jogo Vamos lá, primeiro aqui a gente vai no plano de jogo, na hora que você montar o seu time vai vir mais ou menos igual a esse Então a primeira coisa que você tem que ter base, qual estilo de jogo você vai usar Aqui você vem em tática, estilo de jogo A gente tem posse de bola, contra-ataque, contra-ataque rápido, por fora, passe longo O que é mais usado aí é o posse de bola, contra-ataque rápido e o contra-ataque Eu vou usar aqui o contra-ataque e vou agora em busca de um técnico Então a primeira coisa que você tem que fazer é em busca de um técnico Mas para você ir em busca de um técnico, você tem que ter moedas Que é a que está lá no canto direito, onde a gente tem base em três moedas no jogo A primeira moeda é o GP, que é a moeda azul A segunda moeda é as moedas ZFootball, que é a moeda paga, que é a dourada E a terceira moeda é os pontos ZFootball, que é o rosinha Então vamos lá, primeiramente em GP, como é que eu consigo GP? Aqui na casa de entrada, já está mostrando, você ganha aqui GP com bônus de login Então, eu ganhei aqui GP, você ganha GP também concluindo objetivos Aqui ó, você pode ver, você vai ganhar bastante coisa Você vai ganhar também com objetivos de carreira Você vai ganhar GP concluindo essas missões Para você que está começando, você vai ter bastante GP aí Que você vai ter os... Missão de estreia Que é onde que vai dar bastante GP para você Também outra forma de conseguir GP é os eventos Eventos aí contra a IA, por exemplo aqui ó, esse primeiro evento Ele vai te dar ó, 450 mil GP Então, você vai conseguir aí, GP para você contratar um técnico Que é a primeira coisa que você precisa fazer Depois, vamos lá falar sobre moedas ZFootball Que é, essa aí, douradinha Essa moeda, você pode conseguir comprando E se você vir aqui em moedas ZFootball Você vai vir ó, e você consegue comprar ela Ou você consegue ela de outro jeito Você concluindo objetivos E também concluindo eventos Igual por exemplo aqui ó, eventos Esse evento aqui, ah lá, ele vai te dar 50 moedas ZFootball Esse evento, ele é contra usuários E agora também a gente tem a terceira moeda Que é a moeda rosa Que é o .ZFootball O .ZFootball Ele vai aqui ó, a Konami Sempre vai te dar ele Você logar Na sua Konami ID Ou para você assistir transmissão Konami ID É um site que é onde você tem que entrar aqui ó E logar sua conta Se você não tem nenhum Você vai criar lá Vai vincular Por exemplo igual essa Você vai ganhar 5 mil pontos E para que eu vou usar esses pontos? Aí você vem aqui ó, em pontos ZFootball Eu tenho aqui ó, 10 mil pontos ZFootball Alguns vai até vencer ó Então você tem que tomar cuidado Que eles sem validade Você vai em jogadores E você vai poder contratar qualquer um lenda Ó, por exemplo lá Konami deu 5 mil pontos Eu vou poder contratar qualquer um desses Então você não vai ficar sem jogador no seu time Depois a gente vai falar agora sobre os bônus de login Sempre o Konami vai mandar bônus de login Se não for GP Vai ser preparador de treino O que que é o preparador de treino Vou mostrar aqui ó Fazer o melhor Fazer o melhor Vou contratar aqui um jogador Para você entender o que que é O preparador Que eu já te mostro aonde você contrata Deixa eu voltar no menu Para ficar mais fácil A gente vem aqui em contrato Jogadores normais Vamos aqui filtrar Vamos ordenar aqui ó Pontuação geral Aqui a gente tem uns jogadores Que a gente vai conseguir contratar Com GP Aqui eu quero filtrar Vamos filtrar aqui ó Online Teams Aqui América do Sul Um Brasileirão Quero contratar alguém aqui do Do Santos Aqui no Santos Quero contratar Vamos pegar um baratinho Para eu não gastar meu GP Quero contratar o Felipe Jones Eu venho cá Apertei aqui Contratei Felipe Jonathan foi para a base Eu venho aqui ó Meu time Jogadores Eu vou ordenar por ordem de contratação Porque eu tenho bastante jogador Eu pego aqui o Felipe Jonathan Eu venho aqui ó Em treino de nível Treino de nível É isso aqui ó Deixa eu voltar Deixa eu mostrar o que que é Aí ó Programa de treino Que é os treino de nível É esse negócio aí Verdinho igual cone O que que isso faz? Isso aí vai ajudar você a evoluir Seus jogadores Aí eu venho aqui ó Vamos lá O Felipe Anderson Vou pegar ele no meu plano de jogo Não relacionado Pode contratação Aí Felipe Anderson Botei ele aqui no meu plano de jogo Repara que ele tá 66 E lá ele tá 72 Eu venho aqui em detalhe jogador Opções Treino de nível Olha lá Eu tenho bastante treino de nível Então eu vou usar um aqui ó Felipe Anderson Felipe Jonathan Aí eu venho cá Usei ele Olha lá Ele já ganhou 24 pontos de progresso Eu venho aqui em pontos de progresso E posso usar Aumentar o chute dele Olha lá Ele foi pra 72 Continua 72 Eu vou aumentar o passe Olha lá Ele aumentou pra 74 Eu prefiro vir em ações E distribuir automaticamente Olha lá O Felipe Anderson 72 Ele foi pra 78 Então a gente volta Olha lá Ele ó Ele era 66 Ele já foi pra 72 Agora eu vou te mostrar Porque o tec faz diferença Tá vendo aqui O Felipe Anderson 72 O cara vai contratar um tec A gente vem aqui Vamos lá Em técnicos Lembrando que eu escolhi O estilo de jogo Contra ataque Então aqui eu vou buscar um Tecnic Que é de contra ataque Por exemplo Tem esse aqui ó 320 mil cp Muito caro Ele vai dar 85 Em contra ataque É bom O que tá verdinho ali Já vale a pena Só que o único problema dele Ele vai dar 300% de ponto de experiência O que que é os pontos de experiência É quando acaba a partida O técnico vai ajudar o jogador a evoluir Então esse só evolui Zagueiro Então não vale a pena pra mim Aí depois a gente tem o Mourinho O Mourinho O Mourinho é 82 Ok Tá acima de 80 E ele aumenta Ele aumenta E ele aumenta todos os jogadores 5 estrelas O que são os jogadores 5 estrelas São os melhores jogadores Então esse aqui tá valendo a pena Mas antes da gente contratar ele Vamos olhar o outro aqui O outro ele é só 77 E só aumenta jogadores com 23 anos de idade ou menos Então não vale a pena Então vamos aqui no Mourinho Contratar o Mourinho O Mourinho foi contratado Aí a gente volta aqui ó Lá no nosso plano de jogo Aí a gente vai em tática Alterar a técnica Repara que o Felipe Jonathan está 72 Aí olha A gente vai colocar agora o Mourinho Como o Teco Olha pra quantas que o Felipe Jonathan foi A 80 Então você vê O Teco faz total diferença nesse jogo A gente vai voltar aqui Vamos falar também sobre outras coisas Como por exemplo A chuteirinha Você ganha também concluindo eventos Então Vou mostrar aqui o que que é a chuteirinha A chuteirinha você vai ganhar nesse evento aqui Olha lá A chuteirinha é o programa de treino de habilidade Vou mostrar pra que ele serve Então O meu time os jogadores vão lá no Felipe Jonathan Eu tenho aqui ó Treino de habilidade Que é a chuteirinha Olha lá eu tenho 13 Por exemplo ali ó A chuteirinha vai dar habilidade aos jogadores Eu indico usar A chuteirinha são os jogadores que você vai ficar bastante no seu clube Então por exemplo lá ó Ele tem toque duplo Cruzamento e interceptação Ele tem essa lista de coisas que ele pode ganhar Então vou usar aqui um Olha lá o Felipe Jonathan já tinha um cruzamento preciso Então eu perdi uma chuteira à toa Uma em outra Ele ganhou precisão e distância Essa habilidade ele não tinha Então agora o Felipe Jonathan Juta também a distância Fechando aqui Só em eventos O que que a gente pode ganhar em eventos A gente pode ganhar GP Moeda azul A gente pode ganhar Moedas amarelo Aquelas moedas paga Nos eventos contra usuários A gente também pode ganhar Contratos O que que é o contrato Aqui ó Você concluindo você vai ganhar Dois contratos Esses contratos São os jogadores Que você pode ir lá Por exemplo Esse aqui você vai ganhar Um contrato Old White A gente vai voltar aqui E vai mostrar Qual o jogador Que é o Old White Esses aqui Aqui em contrato Jogadores especiais Aqui ó Old White É o jogador Sport TW Esses aqui Vai vir toda semana O que que são esses Sport TW São os melhores Jogadores da semana Jogadores que se destacou No seu clube E vem aqui Então toda semana Toda atualização De quinta-feira Isso aqui vai mudar Vai vir novos jogadores E vai te dar A oportunidade De você fazer um giro grátis Concluindo o evento Ou você pode pagar E fazer O giro com a moeda amarela E depois aqui ó A gente também Tem outras boxes A gente tem umas boxes Que sempre aparece Que as boxes de lenda Aonde que você Tem três lendas Você pode fazer giro E só Um único porém Que essa box aqui Vem 150 jogadores Então vem muitos jogadores normais Como você pode ver aqui ó Bastante jogadores normais A chance de você tirar Um lenda É dois por cento Se você fazer aí Uns dez giros É dois por cento Ou se você tem Que gastar bastante Moeda Então Não vale tanto a pena Se você está começando agora Aqui ó Já ganhei o giro grátis ó Outra boca Agora vamos falar Sobre o contrato selecionado Ó Você pode ver aqui ó Tem algumas boxes Um contrato selecionado Contrato selecionado Você vai ganhar No passe de partido Que é você vindo aqui Missões Passe de partido O que significa Passe de partido Passe de partido Ele vai te dar recompensa De acordo com Quantos partidos Você jogou Por exemplo aqui Se eu jogar uma partida Eu vou ganhar Um jogador Três estrelas Se eu jogar Cinco partidas Eu ganho Um jogador Quatro estrelas Se eu jogar Dez partidas Eu ganho mais Um jogador Quatro estrelas Se eu jogar Quinze partidas Eu ganho Um jogador Cinco estrelas Lembrando Quanto maior estrela O jogador Melhor Então o máximo Que consegue chegar É cinco estrelas Você vindo aqui Você concluindo Até os cinquenta Você vai ganhar Recompensa Depois Aqui embaixo A gente tem Um passe plus Que que é o passe plus Ele vai te dar A mesma coisa Que o de cima Porém Ele vai te dar Um jogador Por exemplo Tem um som E tem um passe prêmio Passe prêmio Ele vai te dar Muito mais recompensa Porém Você tem que fazer Sem partida Ó Ele vai te dar Também as moedas De volta Por exemplo Aqui ó Essa semana Está na promoção Aí eu venho aqui ó Vamos supor Que eu quero desbloquear Esse passe plus Ele está saindo 125 Moedas Se eu Pego E começo Concluir E concluo As cinquenta partidas Eu vou ganhar 200 moedas de volta Então vale muito a pena E aí eu vou ganhar Uma cartinha Do som Aí vamos por exemplo O passe prêmio Se eu for usar ele Eu ganho 300 moedas de volta E vou gastar só 250 Então vale muito a pena Você gastar Se você está começando agora Lembrando que é bom você olhar A data lá em cima Por exemplo Olha lá O período Entre 3 e 9 Até 4 e 10 Se não Chega por exemplo No dia 2 e 10 Você vai lá e compra Passe plus E o passe prêmio E não consegue jogar Cinquenta partidas Em dois dias Você vai perder isso Então você não vai ganhar Todos os bônus Tá bom você pegar ali Se estiver na metade Ou saber que você vai concluir Essas cinquenta partidas Vou falar também sobre A liga e futebol Liga e futebol É quando você não quiser mais Concluir esses eventos Você pode vir aqui Na liga A liga aqui ó Você vai começar em décimo Você vai jogar uma partida aí Contra a IA Você vai cair para a nono Aí você começa a disputar Aqui você vai ganhar Prêmios por subir de fase Por exemplo aí ó Tô aqui na nono Se eu subir para o oitavo Eu ganho cinco mil GP E mais dois mil de programas de treino E você também vai ganhar Prêmios por quando acabar a liga Por exemplo essa liga acaba no dia vinte e sete do nove Então se eu parar no vinte e sete do nove Se eu estiver na terceira divisão Eu vou ganhar aí vinte mil GP Dois mil setecentos pontos E quatro chuteirinhas Então vale bastante a pena aí você jogar a liga Lembrando que a liga é partidas online Não tem nenhuma contra a IA Ah eu tô sem tempo e quero concluir essas partidas da IA Comecei o jogo agora Não sei como é que fazer Então você vem aqui ó Aperta entrar Você pode escolher duas coisas Primeiro Você escolhe aqui o nível da partida Colocar lenda E você escolhe se você quer controlar Ou quer deixar a IA controlar Por exemplo Ah esse Você concluindo aqui ó Você ganhando quinhentos pontos já Você vai ganhar cinquenta mil GP Ah mas eu tô apressado Eu não quero concluir isso Então você vem cá Coloca aqui ó Controlado por IA Deixa a IA jogando sozinho Pra fazer outra coisa Depois que você voltar A partida já vai ter acabado Você vai ter ganhado os seus pontos Se tiver vencido ou não Você vai ganhar pontos Lembrando que se vencer Vai ganhar mais pontos né E também você já vai ganhar os prêmios Do passe de partida Então é isso rapaziada Esse é o simples É isso aí que você tem que aprender Pra você começar Jogar o eFootball Você tem que se divertir também E você ir uma hora Duas horas jogando aí Você já consegue montar um time tranquilo Lembrando O principal é o técnico Se você quer jogadores com overall maior Você usa o técnico Vou te mostrar aqui mais uma vez Ó Vou olhar aqui Meus jogadores Vou colocar pra escolher automático Vai pegar meus melhores jogadores Olha só Vou tirar o técnico Vou colocar o técnico que veio É esse aqui ó Olha como é que meus jogadores caiu Olha minha força de time 2.706 Agora vou lá Vou voltar pro meu técnico Principal Que é o técnico bom em contra-ataque Olha lá 2.970 Olha como é que os jogadores evoluíram Então é isso Gaste primeiro GP no técnico Depois você pega o seu GP Aí você começa a contratar jogadores E lembra Você vai ganhar bastante EP Então não se preocupe Só basta você concluir lá Os eventos contra a IA Aí depois que você tiver com um time melhor Você vai lá pra Liga eFood se divertir Lembrando também Você vai ganhar bastante bônus de login E bônus por ter começado o jogo Se você começar essa semana ainda Você vai ganhar aí uma cartinha do Messi E vai ganhar 2 giros nessa box aqui ó Onde você pode comer É jogadores bem interessante Eu venho no Seattle Você pode ganhar o Casemiro Anthony E outros aqui ó Então É isso rapaziada Se gostou Deixe seu like Inscreva no canal E fui Tch 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 Tch